Ao que tudo indica, o extremismo atacou de novo nesta segunda-feira. O grupo Estado Islâmico reivindicou o tiroteio em Las Vegas, que deixou dezenas de mortos e centenas de feridos. De acordo com a MAC, órgão de propaganda do grupo radical, o autor realizou a operação em resposta aos apelos da organização jihadista para atacar países envolvidos na luta contra o Estado Islâmico. O homem, que foi encontrado morto, teria 64 anos e se convertido ao Islã alguns meses atrás. Alguma coisa está acontecendo.